Não se iluda com aplauso, nem se encante com elogios. As mesmas pessoas que bateram palmas para Jesus passar e disseram, Osana, esse é o nosso rei. Foram os mesmos que o colocaram na cruz. Coloca teu pé no chão e entenda uma coisa. A tua parceria é com Deus. A tua aliança é com Deus. O teu acordo é com Deus. O teu fechamento é Deus. Quem tá contigo nas guerras é Deus. Não troque a sua fé por nada, nem se deixe levar pelo mundo. Pois o que Deus tem para você é muito maior do que os olhos podem ver. Não importa o quão alto seja a montanha, nem o quão profundo seja o vale. Com Deus, você pode superar. Ele te dá asas para voar, força para lutar e fé para acreditar. Ele é o teu escudo, a tua espada, o teu abrigo. Não se preocupe com as opiniões dos outros, nem busque a aprovação do mundo. O que realmente importa é a aprovação de Deus. Deus está contigo hoje e sempre. Pega essa palavra para a tua vida. Que Deus te abençoe.